Emelinho, você podia imitar o Emílio pra gente ou não? Sim, sim. Não, não, claro. A gente se ligava na casa do Emílio, ele atendia, a gente achava que era o Emílio. Como é que é? Vai lá aí. Fala, fala, eles querem me diminuir. Fala, eles querem me diminuir. Vai, Emílio. Fala, Vesgo. Dá bola pra torcida. Como é que era o Vesgo? Ligando lá você, fala, Vesgo. O Vesgo acreditava... Era telefone fixo, lembra? É, todas as vezes o Vesgo acreditava que o Emílio era o Emílio. Eu já arrancava as informações necessárias pra comprar o velho. Fala, Vesgo. Como é que era? Como é que é, Emílio? Fala, Vesgo. Alô. Fala, Carioca. E aí, cadê a matéria, bicho? Porra. Porra, e a matéria, meu? Tá me enrolando? Falou, falou. Vai lá, capricha lá, pô. Objetivo e rápido, né? A Sabrina que caía direto, presa. Carioca, Zucerman, já peguei todo mundo, né? Eu pegava todo mundo, que era o telefone fixo. Então atendia lá quem pegava o telefone primeiro. Olha, eu vou dizer pra você, eu não sei se você acredita ou não em Deus, mas se você acredita, você deveria agradecê-lo de ter essa voz. É verdade. Maravilhosa. Um dia...